Possindo que veio das raízes do Marrocão E aos poucos galvou um dos maiores cargos ocupados pelos filhos de Itabarã Possindo que tantas vezes não me viu distância Para ajudar principalmente Os nossos sentimentos de pesar E dizer que Deus na sua infinita vontade Consiga acalentar os seus corações Possindo que deixou um legado de seriedade De honestidade E acima de tudo, me aborou a todos Hoje tudo bem Mas desde uma vida Faltada na responsabilidade Na humanidade E nascer pedia ao seu nome Quem conhecia Costinho Sabia muitas vezes Ele em nenhum minuto Deixou-me atender de dar o fim Àqueles que mais precisavam Receba Costinho Por todos os seus familiares A nossa justa homenagem Em nome da Prefeitura Municipal de Itabarã É de coração É de coração do índio Aqui estou Fazendo a você É de coração do índio É de coração do índio Mas o pecado que você deixou Será um exemplo Para todo Itabarã Para todos os seus familiares Para todos os seus amigos Para todo o que você tem Para todos os seus familiares Para o Deus E que Deus nos abençoe Aplausos 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 Aplausos